A convite da Thrust eu desenhei os rótulos de uma edição limitada de produtos e o resultado me surpreendeu. Chegamos a essa linha onde a feminilidade dos anos 50, Merlin Moro e traço suave se misturam ao design e à tecnologia cosmética. Eu sempre dei muita importância para o meu cabelo, eu sempre usei meu cabelo como forma de expressão. Eu já tive todo tipo de cabelo, comprido, curto, raspado, colorido e sempre que eu queria mudar alguma coisa em mim era o cabelo. E para quem muda tanto de cabelo e se expressa através do cabelo, o importante também é cuidar dele.